É hoje, é hoje, é aqui o Instituto Mix de Profissões aqui no Pirajussara. Olha só um monte de gente chegando, entrando e fazendo o curso. Venha você também fazer aqui curso de informática, curso de beleza, curso de tecnologia. Isso aí de construção civil, você vai fazer, sabe aonde? Aqui no Instituto Mix. Isso mesmo, o Instituto Mix está inaugurando hoje, dia 19 de abril de 2018. Aqui você encontra gastronomia, isso mesmo. Venha aqui você também fazer gastronomia. Aqui mais de 70 cursos, olha só, 70 cursos. Você aprende aqui uma profissão. Vamos lá, atenção. A crise não chegou aqui no Instituto Mix, então venha já você também fazer aqui o seu curso. E também vai receber grátis, grátis, grátis. Nem precisa fazer curso, venha aqui fazer o seu corte de cabelo, venha fazer aqui sua manicure, venha fazer sua sobrancelha. Tudo grátis, porque hoje o Instituto Mix está inaugurando aqui, aqui no Piraju Jussara. Isso mesmo, aqui no Piraju Jussara. Inaugurando o Instituto Mix com mais de 70 cursos. Venha você fazer. Se inscreva e, além do mais, concorra a uma bolsa de estudo grátis. Então não perca, saia daí rapidinho, venha pra cá, venha conhecer já o Instituto Mix aqui no Piraju Jussara.